Agora a gente vai ver, gente, a reportagem completa sobre o miliciano lá do Rio de Janeiro que veio se esconder aqui no Espírito Santo. Mas a polícia carioca veio de bicho e prendeu o cara. Balança! O miliciano Jefferson Paixão Souza, de 32 anos, foi levado nesta viatura descaracterizada de volta para o Rio de Janeiro. Ele foi preso na manhã desta quarta-feira em um apartamento do bairro residencial Coqueiral, em Vila Velha. Três policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense se desloquearam até o Espírito Santo e receberam apoio de policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE, para cumprirem o mandado de prisão. Jefferson, de acordo com a polícia carioca, é responsável por um homicídio que ocorreu em outubro do ano passado em Queimados, na Baixada Fluminense. O homicídio pelo qual o preso é investigado ocorreu em um bar da Baixada Fluminense. A vítima é um homem que estava no local quando os suspeitos chegaram em um carro e atiraram. A vítima mesmo, baleada, conseguiu subir em uma moto e pilotar por um curto trecho, mas acabou caindo dentro de um rio. Os atiradores ainda teriam ido atrás para conferir se o crime havia dado certo. Além de ser o responsável pelo homicídio, Jefferson, segundo a polícia, integra a milícia de Queimados. Ele estava morando no Espírito Santo há cerca de dois meses.